Comigo nosso, tá bom, louco? Tem ninguém, mas eu tô com medo. Tem alguém? Vai. Jack, bota a Clayman na escada aqui, por favor, Jack. Bora, Jack. Já coloquei, meu Deus. Aqui, Jack. Colocou o quê, mano? Ah, você quer ir lá em cima, porra. Ah, não. Eu quero tomar tiro nas costas. Aí, na moral, Jack. Vai tomar no cu. Na moral, mano. Desisto, velho. Caralho, mano. Caralho o quê, mano? Não sabe jogar em equipe, não, mano. Olha os caras do cu. Oh, caralho. Caô. Caô. Amora. Ai, pode precisar na Clayman já. Boa, Buck. Mas é. Não, mano. Deixa eu te matar. Pra que que tu gastou minha Clayman, desgraçado? Porra, deixa eu te dar na minha Clayman, velho. Ah, mano. Nossa. Nossa, o Baniha tomou uma balinha. Ah, mano. Na moral, velho. Tá aqui o drone, não. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Tá bom. Entendi. Aí, tem aí. Tem aí. Tem aí. Atrás do Castle. Calma, calma, mano. Deixa eu ouvir. Tá bom. Tá bom. Ó, vai abrir agora. Abriu. Entrei, 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 entrei. Entrei. Ele já tá só a esquerda, um pouquinho. Embaixo. Ah, mentira, mano. Tá balando de escada, ele tá balando de escada, ele. Pra complicar, né? Ah, ele tá tudo dando ali na pontinha da janela. Quebraram a porta aqui já, mano. Não, quebraram não, quebraram não, quebraram não. Viajei. Alguém tentou fazer spawn kill, quebraram a porta aqui. Ah, mano. Caraca. Como é que ela passou por ali? Atrás, mano. Lá em cima. Deixou a tarota, pão. Porque tem um ash. Lá em cima, vai. Foi daí mesmo, Dani. Lá na frente. Porra, um jogo demais, mano. É o último agente aliado. Ainda resta um agente inimigo vivo. Olha a câmera, olha a câmera rápido. Não é pelowell. Não é permite aí, olha a câmera. É o último agente aliado. Construção é o rótente aliado, olha a técnica aliado. Falou. Não, desculpa. E a câmera foi desejante. Ele tá lá ainda? Ele só fala se ele entrar, que aí eu volto Vitor aliada, todos os inimigos foram eliminados Tá bom Não tem um termite aqui na janela Jack, traz tu, cuidado Que otário mano, que otário Ele subiu, ele subiu Pera, ele caiu Ah tá Não Não tem um termite aqui na janela Jack Não tem um termite aqui na janela Jack Não tem um termite aqui na janela Jack